Então, a situação é grave, não é? Situação sempre de muito cuidado, né, senador? É uma situação grave. E, pelo que dizem os epidemiologistas, infectologistas, nós estamos entrando realmente numa terceira onda, né? E foi justamente no momento que nós estamos começando uma terceira onda que o governo decidiu, e eu queria saber a opinião de Vossa Excelência, porque foi dito que chegou a haver uma reunião ministerial para decidir isso, e certamente teriam sido ouvidos os ministros, que o Brasil se decide a patrocinar essa Copa América. Não é a mesma coisa. A Taça Libertadores e a Sul-Americana e o Campeonato Nacional não são a mesma coisa. Nós vamos receber aqui, durante um período, só de jornalistas, eu pensava que eram 1.600, mas o ministro, o senador Renan, disse que são 2.000 jogadores, comissões técnicas, e nós já tivemos a vivência no Campeonato Nacional. Diferentemente do que disse Vossa Senhoria, Vossa Excelência, não foi uma única pessoa que contraiu a Covid-19, foram mais de 320, entre atletas, comissões técnicas, houve, inclusive, um caso de morte, um massagista do Flamengo. Vossa Excelência devia lembrar que o primeiro jogo do Campeonato Nacional, no ano passado, foi adiado porque 10 jogadores do Goiás estavam infectados com Covid-19. Então, isso é de um equívoco, do meu ponto de vista, de a gente correr um risco sanitário desnecessário, que está sendo proposto que o país viva. Além do mais, vem gente de fora que pode trazer novas cepas. Além do mais, aqui no Brasil, que nós temos um criador de cepas, podem esses atletas, esses jornalistas, essas pessoas, levarem para os seus próprios países essas cepas. Então, é uma visão profundamente equivocada. E Vossa Excelência, me perdoe dizer que o problema é que é uma coisa privada. Não, isso o Ministério da Saúde, ele trata da saúde pública, da população como um todo. Isso envolve as atividades privadas, as atividades públicas. Por acaso, quando houve o isolamento social, tantas atividades empresariais, comerciais, de trabalho, foram suspensas porque o objetivo de constituir uma meta para o enfrentamento à Covid se sobrepõe. Então, não se pode dizer que, não, é como se fosse uma coisa assim, que, não, é privada, então eu não vou me meter nisso, não tem nada a ver com isso. Eu acho um grande equívoco que eu queria saber se Vossa Excelência participou da decisão e se Vossa Excelência disse que era a favor ou contra a realização.